O ódio e o perdão se encontrou em desafio. O ódio soltava farpas e faísca como nunca se viu. O perdão sempre calado, suportoso em realizar, buscando sempre o equilíbrio de quem aprendeu a amar. Mas o ódio continuava dando vazão para o mal, gritava, esgradejava e a história caminhava para ter um mau filho. O ódio ficou doente, envenenando o coração, precisando de ajuda, de amor, de compaixão. Quem veio lhe ajudar? O nosso amigo perdão. E usando de todo amor, humildade e emoção, o perdão cuidou do ódio com toda satisfação, seguindo os ensinamentos do Mestre da Perfeição. Perdoe o seu irmão, esse é um ato de luz. Foi os ensinamentos que nos deixou nosso Mestre Jesus. O ódio é espinho e fere a emoção. A paz se incompleta. É o mesmo que enxergar de fé no coração. Quando o perdoamos, nós é que vamos sofrer. Tomamos o veneno da ilusão que o outro vai ter. Revolve o seu índio e vista o amor. Quem cultua o ódio jamais é feliz. O ódio é fogo que queima a paz. O perdão é a medida que só o forte ali faz. Para poder voar para um mundo feliz, a alma tem que estar leve, limpa e cheia de luz. Por isso, o único meio de se conquistar a luz é sendo hoje melhor que ontem, conquistando muito amor para o coração e exercitando o perdão que nos ensinou Jesus.